Hoje eu vou te mostrar como é ter o Prime no Brookhaven, pra ver se vale a pena ou não. Custando 275 Robux, vem também o upgrade de carro junto, ou seja, você não precisa comprar a Game Pass do upgrade de carro, porque ele já vem junto. Você tem acesso a carros exclusivos, você pode trocar a cor do teu carro, você pode botar fogo no teu carro se você quiser, e também você pode tirar as rodas, deixando até ele sem roda. Você tem acesso a várias casas exclusivas e você pode pôr piscina nas casas. O seu chat fica azul, dando assim um destaque, e você também pode andar de helicóptero pelo mapa. Você tem acesso exclusivo a vários acessórios, cabelos e roupas. E aí, será que vale a pena?